Saiba como será o mesmo tradicional retiro do clero. Conheça o aplicativo da Arquidiocese de Belo Horizonte com orações e informativos na tela do celular. E tem ainda o grupo de teatro que utiliza o cordel para contar a história de uma das maiores regiões de BH. Tudo isso no Horizonte Notícia que começa agora. Durante o mês de julho, o clero das regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte se reúne em retiro. Um momento é fundamental para que os servidores da igreja renovem as energias em Cristo e assim possam auxiliar os fiéis. Um paraíso no meio das montanhas é o lugar ideal para recuperar as energias. E é neste cenário que os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte estão fazendo o retiro anual do clero. O padre é um servidor. Ele não deve acumular nada, não deve reter nada para si. Ele não deve manifestar nenhum tipo de outro interesse pessoal que não seja o interesse mesmo da comunidade do povo de Deus. E não é fácil, não é simples, porque isso significa ser permanentemente despojado. Inclusive para fazer cumprir aquilo que está na palavra de Deus, quando João Batista disse, olha, que eu desapareça para que ele apareça. Os sacerdotes das quatro regiões episcopais que integram a Arquidiocese participarão das atividades. A primeira semana foi desfrutada pelos membros da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Durante este período, os padres realizam uma experiência chamada deserto. Ficam em silêncio, refletindo e orando. O deserto é uma saída de si para um encontro com aquele que sai dele mesmo e vem ao encontro de nós, né? Deus que vem ao nosso encontro e nós que vamos ao encontro dele. Palestras e estudos bíblicos também fazem parte da programação. Irmã Rosana refletiu um outro olhar da parábola do bom samaritano. Hoje, algumas dioceses, alguns padres, alguns bispos vão dando esse espaço que, na verdade, é um acolhimento que eles fazem ao Espírito de Deus e aos desafios que o mundo contemporâneo coloca. Os líderes da igreja são vistos pelos fiéis como fonte de luz e auxílio para a caminhada com Cristo. Mas o retiro é uma forma de lembrar que todos precisam se equilibrar com a luz que vem de Deus. Nós também somos seres humanos, né? Nascemos de uma família, de uma realidade e também somos homens de fé. Mas como toda pessoa de fé, temos as nossas fragilidades e buscamos nossa força em Deus para poder melhor ajudar as pessoas. O dicastério para o desenvolvimento humano integral será o primeiro órgão vaticano a evitar o uso ou a não utilizar mais o plástico. O anúncio foi feito na apresentação do Simpósio Internacional Salvar a Nossa Casa Comum e o Futuro da Vida na Terra, realizado nos dias 5 e 6 de julho. O evento celebra o terceiro aniversário do Laudato Si, documento do Papa Francisco sobre o cuidado com o meio ambiente. Na encíclica, o pontífice empatizou as feridas que causamos diariamente ao solo, à água, ao ar e aos seres vivos. Francisco também lançou a pergunta, que tipo de mundo queremos transmitir em herança a quem vem depois de nós? Na solenidade de São Pedro e São Paulo, em 29 de junho, o Papa Francisco presidiu a solenidade da bênção dos palhos aos novos arcebispos. A cada ano, o Papa entrega aos novos arcebispos o palho, ação ligada ao juramento de lealdade ao Papa e seus sucessores pelos metropolita. O palho é um manto de lã, vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica colocada sobre os ombros dos arcebispos. Ele representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida, símbolo da missão pastoral do bispo. Dos 30 arcebispos que receberam neste ano o palho, um é brasileiro, Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo de Mariana. Dom Ayrton recebe o palho pela segunda vez, já que antes de ser transferido para Minas Gerais, era arcebispo de Campinas, em São Paulo. Faleceu nesta semana, aos 88 anos, Monsenhor Lázaro de Assis Pinto, que foi reitor da PUC Minas entre os anos de 1985 e 1987. Nascido em Cláudio, interior de Minas, o religioso era graduado em filosofia, deu aulas no Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, integrou o Conselho Estadual de Cultura e a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas. Em 1971, iniciou trajetória na PUC Minas, onde foi professor, diretor do Instituto de Ciências Humanas, vice-reitor e reitor. A situação de milhares de migrantes em todo o mundo é cada vez mais preocupante, tanto que foi criado o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, instituído pelas Nações Unidas e celebrado em 20 de junho. A partir dessa data, a Igreja Católica realizou a Semana do Migrante, com programação na Arquidiocese de Belo Horizonte. Não é fácil deixar tudo para trás em busca de recomeço. Nem sempre isso é uma opção. Pelo mundo todo, pessoas são forçadas a deixar em suas casas, seja por conta de guerra, desastres naturais ou necessidades básicas. De acordo com a ONU, cerca de um bilhão de pessoas no mundo são migrantes ou refugiados. E o Brasil tem se tornado um destino para quem busca uma segunda chance. Para se ter uma ideia, em 2011, havia cerca de 3 mil haitianos na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2015, esse número já era de 5 mil. Fanel está há cinco anos em Belo Horizonte. Hoje dá aula de francês, mas o começo não foi fácil. A gente está lutando, está pegando com a vida e para ver se... É porque o nosso sonho depende de nós. De alguma maneira, a gente tem que correr atrás. A Arquidiocese de Belo Horizonte auxilia quem chega de outros países. Os haitianos foram os primeiros a chegar em maior número após o terremoto em seu país em 2010. A partir de 2011, os sírios começaram a fugir da guerra civil que se instalou no país. Hoje, os venezuelanos buscam ajuda por aqui. Atendemos por vários eixos. Um eixo é a proteção. Então, estrangeiro, como qualquer um de nós que não viajamos a um outro país, o primeiro é regularizar a situação migratória. Tem que ir com visto, ou de turista, ou de permanência, ou se é um caso de refúgio, solicitar refúgio. Então, apoiamos a eles a que documentem a situação no Brasil, regularizem a situação migratória. Na Europa, a migração de refugiados se tornou muito forte. Apesar de leis voltadas para o acolhimento dos necessitados, eles ainda são vistos por muitos como invasores. Na práctica, onde estamos invirtindo o nosso dinheiro, é em reforçar os nosos muros, as nossas fronteras, impidindo que cheguem as pessoas a Europa. Mas acho que é bom dizer que nas notícias, às vezes nos periódicos, nos dizem que nos estão invadindo. E não é verdade. Se tivessem condições de se desenvolverem em suas terras natais, dificilmente os migrantes deixariam suas casas. A estimativa é que 10% da população mundial faça parte do grupo que vive em outro país. Mas a pátria segue no coração, assim como a família, principal motivo de esperança. Nós pedimos ao governo de abrir a porta para nós, porque os meninos podem estudar. Os meninos precisam de um futuro melhor. Manifestantes se reuniram no último domingo na Praça da Liberdade, na capital, para um ato público a favor da vida. O objetivo é pressionar o Supremo Tribunal Federal para não alterar a legislação que considera crime o aborto no Brasil. A manifestação em Belo Horizonte foi a terceira no país, realizada após São Paulo e Rio de Janeiro. Um protesto em favor da vida e contra a legalização do aborto. Nós que trabalhamos com mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade social, em um momento de gravidez inesperada, nós vimos que essas mulheres precisam de amparo. Então o aborto não é uma questão de saúde pública. A gravidez, sim. Essas mulheres precisam que o Estado as ampare, as ajude, porque elas querem ter seus filhos. O Código Penal Brasileiro permite o aborto em casos de estupro e risco de vida da mãe. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal permite também o procedimento em casos de anencefalia. O ato público é para pressionar o STF a manter o entendimento legal de que o aborto voluntário é crime. No mês de agosto serão realizadas duas audiências públicas para discutir o tema em Brasília. O Supremo não tem esse direito de legislar essa lei. Por isso que nós estamos aqui, em apoio à DPF 442. O reitor do Santuário de Adoração Perpétua parou que a Nossa Senhora da Boa Viagem recebeu uma nova e importante missão nesta semana. Padre Marcelo Silva foi eleito superior provincial do Conselho da Província Nossa Senhora de Guadalupe, Brasil, Argentina e Chile. A província sacramentina dos países foi criada em 2012, com a realização de diversas obras para anunciar a Eucaristia. O novo conselho que tem à frente, o Padre Marcelo, terá como missão guiar os passos da comunidade pelos próximos quatro anos. Já está disponível para tablets e smartphones Android e iOS o novo aplicativo da Arquidiocese de Belo Horizonte. São diversos serviços especiais, como localização de paróquias próximas de você, orações e reflexões diárias. Ana Flávia de Oliveira dá mais detalhes. O aplicativo está disponível para usuários das tecnologias iOS e Android. Ele contém notícias atualizadas do portal da Arquidiocese. Os fiéis podem acompanhar o Evangelho e o Santo do Dia. É uma importante ferramenta para que o nosso fiel católico possa refletir, ter um momento diário de reflexão com todas essas informações atualizadas. Um dos serviços disponíveis no aplicativo ajuda as pessoas a conferirem horários de missas, além da marcação de sacramentos como batizados e casamentos. O app também ajuda na localização das paróquias. Ele tem acesso à distância e à localização exata de cada paróquia. É possível também ele pesquisar uma paróquia e saber como chegar lá através do mapa e do georreferenciamento. E também, a partir do cadastro que ele faz no aplicativo, ele informa a qual paróquia ele pertence ou qual paróquia ele frequenta. Programas de rádio e TV produzidos pela rede Catedral também podem ser vistos pelo aplicativo. Os internautas podem acompanhar ainda informações sobre a construção da Catedral Cristo Rei e outras campanhas da Arquidiocese. Depois do intervalo, você vai ver a interessante iniciativa que está transformando estudantes de uma escola pública em cientistas mirins. Horizonte Notícia volta já. Música Música Música